VIGA AS LUZES PORRA! O IMPERADOR DO MUNDO VOLTOU! Caralho véi Mano eu to sem reação velho Mano Deixa eu marcar Papo reto, o coração ta acelerado aqui Coringa mano Essa é a major que eu tinha que falar aquele dia Obrigadão Sim, sim Que que é pra eu fazer? Maravilha Espera que eu não vou conseguir pilotar agora não Eu falei que o cão quer vim Vai ter que dar a jamidinha Só bem forte, o corredor é um R34 vermelho Eu acho que eles queriam devolver, sei lá É, nem fudendo Mas eu vou atrás, bora a casa O major, você consegue no P1 ir? Aconteceu uma coisa daqui O que que aconteceu? Uma coisa muito boa De novo? De novo? Uhum É o que eu to pensando? Uhum Uhum Mano, nem fudendo Eles me conheciam Mas eu não sei quem é Deixa eu matar essa aqui Véi, de coração mano Obrigado pra caralho aí véi Mano, obrigado mesmo Meu Coringa De coração velho Obrigado pra caralho aí cara Você não sabe Véi Não tem nem o que falar Tá ligado? Caralho mano Me fudendo Mano, se eu tivesse amigo Eu ia me jucar abrir Mano, muito obrigado Coringa Papo reto véi Muito obrigado mesmo De coração cara Nossa, nem Nem foi ver meu tablet Foi Mano, todo mundo que tá dando beat Tá dando follow Muito suave Muito obrigado aí véi Mano, cinquenta e duas mil Cinquenta e Cinquenta e duas mil pessoas cara Cinquenta e duas Mano, Coringa Obrigado véi Muito obrigado cara Muito obrigado De coração Papo reto Agora sim, tira a print Agora sim, tira a print isso Mano, nem fudendo cara Não acredito nisso não véi Chora logo Casi Chora logo Casi Mano Véi Papo reto cara Nossa mano Não tem o que falar véi Papo reto Não tem o que falar mano Não tem o que falar Não tem o que falar Mano Muito obrigado Muito obrigado mesmo véi Mano, eu tava fazendo live véi Juro Até Até sábado mano Eu tava fazendo live com Cinco, dez pessoas na live mano Só rapaziada que tá de mod Rapaziada que tá de VIP no negócio Tá ligado? Rapaziada que tá Tá tipo Sempre colando comigo Tá ligado? De um dia pro outro mano Sem querer Tá ligado? Do nada brotou Três mil pessoas véi Ontem o INP me deu Me deu o gank mano Ou pelo menos Dá uma gemidinha KKKKK Ontem o INP me deu o gank velho